A importância de como aprendemos. Aprender é muito importante, então eu vou ficar aqui com vocês 11 dias. Vocês sabem o que é ficar com vocês aqui 11 dias, 11 dias ensinando a palavra de Deus, então eu quero passar aqui. Quando você lê, ou eu, você e eu aprendi um total aí, lendo com atenção, 10%. Então quando você, ou eu, lê com atenção, lendo, aprendemos 10%. Então olha a importância de você e eu estarmos aqui com atenção e o que eu for colocar aqui, você vai marcando, lendo, porque isso é muito importante. Apenas 10% você guarda. Agora vamos ver qual é o percentual do aprendizado quando você escuta. Então você vai estar me escutando aqui nessa aula que eu vou estar falando hoje na introdução sobre a teologia sistemática. Então quando você está escutando, você aprende um total de 20%. Bom, isso é muito importante. Escutando de novo aumenta o aprendizado. Por isso é a importância também de você de vez em quando voltar nas nossas aulas e reforçar aquilo que você está estudando. Você aprende 20%. Agora, quando você observa, quantos por cento, quantos por cento você aprende ao, quando você observa, você aprende um total de 30% fazendo análise dos detalhes. É isso que quando você estuda a teologia sistemática, fazendo detalhes, observação, paradas, pausas, isso vai te ajudar. E também você vai aprender aí uma retenção, um aprendizado de 30%. Agora, quando você ouve, olha a importância de quando você ouve, quando você ouve, você aprende um total de 50%. Eu estou falando de 50% de um aprendizado é muito importante. Então você aprender 50% quando você ouve, principalmente quando você lê e ouve. Você lê e ouve. Esse processo do aprendizado, ele é muito importante para qualquer pessoa que está começando a estudar teologia. E teologia, eu vou mostrar para vocês que essa disciplina da sistematização é muito importante, principalmente quando você ouve e quando você lê. Agora, quando você argumenta tudo isso que você ouve, que você lê, qual é o percentual de aprendizado? Quando você argumenta aquilo que você leu, que você ouviu, que você entendeu, que você analisou os detalhes, quando você repassa para outras pessoas, quando você transmite conhecimento, quando você fala que você aprendeu. Então quando você argumenta, você aprende um total de 70%. Então agora, olha só, quando você comenta, quando você pergunta, quando você repete, quando você relata, quando você reproduz, quando você recorda, quando você debate, define e quando você nomear qualquer coisa nesse aspecto. Então por isso dá importância de, quando você estuda, você fazer perguntas. Às vezes vivemos uma cultura hoje de não argumentar, às vezes de não opinar e o que é mais importante ainda de não perguntar. Porque parece que a cultura de não perguntar, porque quem pergunta é quem tem dúvida. E dá a entender que quando eu pergunto, em algumas ocasiões, em sala de aula, quando alguns alunos têm vergonha de perguntar, ou têm vergonha de como ele é, como ele vai ser taxado pelas outras pessoas. E isso impede da pessoa de perguntar e de ser sanada uma dúvida. Por isso que em sala de aula sempre eu falo, a sua dúvida pode ser a dúvida da classe inteira. Então pergunte, por mais que ela seja uma pergunta simples, tá bom? Então você vai e argumenta. Então, agora quando você põe em prática tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você estudou, qual o percentual daquilo que você argumenta, daquilo que você ouve, daquilo que você coloca em prática? Então qual é o percentual disso quando você escreve, interpreta, quando você traduz, quando você expressa, quando você revisa, quando você repete, quando você identifica, quando você comunica, quando você aplica, quando você diferencia, quando você troca ideias, quando você cataloga com outras pessoas, quando você repete com outros irmãos, qual é o percentual? que isso pode acontecer na sua vida. Então, está aqui. Olha só. Quando você põe em prática, tudo aquilo que você aprendeu é um total de 80%. Com isso, eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho, na minha introdução, a importância de você entender essa tabela de aprendizagem de William Geisler. Mas não para por aí, não. Quando você é um professor, muda ainda. Porque o professor, tudo que ele estuda, ele transfere. Tudo que ele aprende, ele ensina para outras pessoas. Esse é o meu papel aqui hoje com vocês. Então, tudo que eu estudo, tudo que eu leio, tudo que eu decoro, tudo que eu repito, tudo que eu argumento, tudo que eu trato, tudo que eu amplio, tudo que eu comunico, eu tenho o meu percentual. Tudo que eu resumo, toda a estrutura minha, toda a estrutura daquilo que eu faço, daquilo que eu estudo, o professor que repete tudo isso, por exemplo, essa aula aqui eu já dei outras vezes. Então, você aprende muito, professor de teologia. Então, vamos ver qual é aqui o percentual. 95% quando você ensina para outras pessoas. Então, imagina você que está aqui comigo hoje, nesse início, nesse início, nessa imersão, no primeiro dia, e tudo que você aprender, você não transmitir para ninguém, você não transferir para ninguém. se torna naturalmente um mar morto que recebe tudo, tudo, água a água e não transfere para ninguém. Então, o segredo de um bom professor é sempre transferir, ensinar os outros. Aí entra a grande questão da teologia sistemática. Então, é o que nós vamos estudar aqui hoje. Teologia, teologia sistemática, na nossa introdução de hoje. Aí entra a questão. Você aprender tantas coisas e não aplicá-las. Então, eu quero poder contribuir com todos os meus alunos. bacharel, livre e em teologia, plataforma, mais o curso de oratória e interpretação bíblica com 10 disciplinas, também na nossa plataforma. Hoje, o desconto para você que vai adquirir os dois cursos. Eu estarei dando o cupom de desconto até o dia 10 de junho, com R$ 200,00 de desconto. Nos dois cursos. Você que vai adquirir. É muito simples. Você pode entrar pelo seu celular mesmo. Acessa o nosso site, teologia ao alcance de todos. Aí você digita aqui em comprar. Aí você digita aqui em cupom de desconto, hashtag, aí depois, Cetate Cursos e aplica. O curso foi para R$ 50,00. Gente, sem marcialidade, você terá direito a estudar os seus cursos em casa, no seu tempo, com direito da plataforma de até 4 anos. Tá bom?